É isso daí galera, salve salve! Mais um dia aqui em Abricones, litoral norte de São Paulo São Sebastião, Brasil Como vocês podem ver, nada de onda Mas tem aquele treininho aí pra garotadinha que tá iniciando no surf Os micro insetos, os levinhos aí que pode tá fazendo seu treino aí do surf Valeu! Depois de um recesso aí de mais de uma semana sem ondas Há uma previsão aí pra se iniciar aí essa semana de boas ondas Vamos aguardar aí, segundo a previsão do Surf Guru Altas ondas virar aí pra nossa costeira brasileira Aqui principalmente do litoral norte de São Paulo, litoral paulista Valeu galera! Então é isso, hoje é quarta-feira, 14 de julho, né? A maré vem secando, vai atingir o ápice lá pelas 11 horas E é isso, aproveitar pra dar aquela caminhada, dar aquela corrida, aquela pedalada Treinar o respira, dar uma nadada E é isso, e aguardar esse swell aí Tamo junto, é nóis que tá Fiquem todos com Deus, pera tábua e valeu! Esse meu repórter tem o apoio da Quimical, Surf Reparos, Pico da Serra, Ródigo Local, Condomínio Surfwear, Parafinas Magic Island, Pirata Pizzaria, Buzz e Turturismo lá em Ilha Bela E Capitão Bola, aqui em São Sebastião Valeu raça, tamo junto!